Chegaram a América Latina dois modelos da linha ID, os carros 100% elétricos da Volkswagen. ID.3 e ID.4 são as estrelas do momento. Definitivamente o futuro do elétrico já é aqui e agora. Nenhuma montadora esconde que as suas principais novidades do momento são os carros elétricos. A Volkswagen, por exemplo, apresentou essa semana pela primeira vez na América Latina os modelos 100% elétricos da família ID, o ID.3 e o ID.4. Esses dois modelos fazem enorme sucesso em países da Europa, nos Estados Unidos e na China. E agora o objetivo da montadora é garantir uma fatia do mercado sul-americano para esses veículos. Dentro da estratégia de descarbonização da Volkswagen, que visa neutralizar as emissões de CO2 até 2050, modelos elétricos vão se juntar no futuro aos modelos híbridos e flex com etanol na região. A estratégia de eletrificação da Volkswagen na América Latina começou em 2019, com o lançamento do Golf GTE híbrido plug-in no Brasil. O passo seguinte foi agora, em 2021, com a apresentação do E-UP, totalmente elétrico no Uruguai, país com uma das melhores infraestruturas para veículos elétricos no mundo. Recentemente, o Brasil foi escolhido para sediar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocombustíveis para mercados emergentes. A Volkswagen informa que as primeiras unidades do ID.3 e ID.4 desembarcam inicialmente no Brasil e na Argentina e também serão apresentadas para os principais mercados da região em exposições, clínicas, com clientes e test drives. Ousados, inovadores, funcionais, tecnológicos e cheios de personalidade. Os modelos da família ID criam uma nova identidade para a Volkswagen e impressionam em todos os quesitos. Um dos pontos que mais chama atenção, seja no ID.3 ou ID.4, é o visual. Parte desse charme está diretamente relacionado com suas proporções únicas, que possibilitaram ao design da marca aplicar linhas limpas, puras e extremamente modernas. As rodas são grandes, a distância entre os eixos bem longa e os balanços dianteiros e traseiros curtos. Isso sem falar o design exclusivo de faróis e lanternas, que garantem tanto ao ID.3 quanto ao ID.4 características exclusivas, seja pela manhã ou durante a noite. O interior também é algo que impressiona e restabelece novos parâmetros na indústria automobilística mundial, não apenas pelo acabamento, mas principalmente pelo amplo e prático espaço interno. Todos os ID.3 têm as baterias posicionadas no assoalho do carro, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo. Outro fator crucial é a utilização para motoristas e passageiros do compartimento que em um carro a combustão seria ocupado pelo motor. Para se ter ideia desta revolução, um ID.3 tem dimensões externas equivalente a um modelo da classe do Golf, segmento A. Porém, com espaço interno similar a modelo da categoria do Passar, segmento B. Dependendo da configuração, um modelo ID pode entregar entre 145 e 299 cavalos de potência máxima, números equivalentes a muitos carros esportivos. Já a autonomia pode variar de 330 a 550 km. Ponto importante a ser exaltado é que um sistema de recarga rápida pode recuperar até 80% da bateria em aproximadamente 30 minutos. O nível de tecnologia dos modelos ID é inédito em mercados latino-americanos. Os modelos ID contam com o Read Up Display com informações projetadas no para-brisa em realidade aumentada. Tanto o ID.3 quanto o ID.4 podem projetar inúmeros dados em 3D sobre funções do veículo, recursos de segurança e até sistema de navegação. E aí E aí E aí E aí